Beleza galera, boa noite! Tudo bem com vocês, tudo bem graças a Deus, estamos saindo agora carregados da Santana do Mundaú galera, estamos passando aqui de União dos Palmares, passando a terra do Zumbi, festa da noite maravilhosa! Noite de paz, de amor e de alegria! Tchau! 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 União dos Palmares Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. É o centro de União dos Palmares. Vamos lá. 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 Quarta-feira de cinza. Vamos lá. 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 E aqui estamos chegando na BR-104, galera. Via Aracajú, Márcelo. União dos Palmares. Pois é, galera. Estamos passando aqui da cidade de Burici. Do estado de Alagoa, galera. Burici. 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Quinta-feira e sexta-feira, trabalho sábado no domingo viagem, no Fé em Deus, no sul da Bahia, feriadão, semana santa, Muitos barulhos ali encostados, uma fábrica. Beleza, galera, estão passando aqui mesmo. Missinha, né? Pichilau, na frente é o posto Pichilau que vai sair, ó. Luz da Bahia, tremendo o destino dorus a manhã. Muitos barulhos ali encostados em forma de seguir. Vamos lá, vamos lá. Mais um disposto por aqui Posso te arrumar bem aí E a força fichilada Aí vem ali a Polícia Randoviária Federal O posto Mercosso 6 O posto Mercosso 7 O posto Mercosso 7 Aí vem o posto Mercosso 3 Mercosso 6 O posto Mercosso 7 O posto Mercosso 7